O Interbaixada de Escolinhas 2020 chega na cidade de Olinda Nova, a 91 quilômetros de Pinheiro. A delegação piarense foi bem recebida na cidade. Toda uma estrutura foi montada através do departamento logístico da Associação Cracks do Futuro. Os atletas seguiram em ônibus próprio, ficaram alojados em uma escola da cidade. Ali começou a parceria entre a Associação e Mães de Atletas. Enquanto os nossos jogadores se descontraíam, o batalhão aqui era para preparar comida e foi servido aos quase 50 jogadores das duas categorias. O jogo será tarde. Já seguimos para o estádio principal da cidade. Na primeira partida entre Olinda e Pinheiro foi na categoria infantil, para atletas de 18 anos e mais três nascidos em 2001. O time da casa chegou ao primeiro gol no vacilo de marcação, seguido no vacilo do goleiro. Pinheiro chegou ao empate com o volante Vito, que na velocidade bateu firme, com canto baixo e deixou tudo igual em um a um. Já no finalzinho, Neguinho, no vacilo do goleiro, deu a vitória para a equipe de Olinda Nova. Essa é a maior importância para nós, porque nós tivemos uma batida de uma vitória, que nós perdemos o São Vicente. Na casa do São Vicente, esse é o nosso 2x1, aí nós tivemos um empate da vitória. Eu agradeço ao meu companheiro que lançou os canteiros, aí fui em busca do gol e foi empate. Já estamos na categoria Mirim, aqui para atletas nascidos em 2003. José, o mais atentado da turma, bateu bonito na saída do goleiro para fazer Pinheiro 1x0. Depois José perdeu o gol, Zé Boró perdeu, mas feito ainda. Tivemos o gol anulado pelo assistente, mas vejam que Matheus estava um pouco adiantado. E como diz o velho ditado, que não faz toma, o lance de pênalti vem nas seguidas falhas da nossa defensiva. A bola vai na mão de Nédio, e assim, na cobrança do Camisa 9, o craque da equipe, o time da casa chegou a empate, mostrando a força do Interbaixada 2020. Hoje eu quero parabenizar a toda a equipe da nossa organização que conseguiu fazer o evento. E vocês que vieram de Pinheiro, que fez o possível para que fosse bem recebido. E no jogo, a gente viu que foi um jogo bem jogado, disputado. A gente saiu vencedor do primeiro jogo, a gente empatou o segundo. E hoje eu quero parabenizar a todos, que o Interbaixada voltou com muita força, a gente veio ter muito talento nas nossas equipes, que a gente poder fortalecer a cada dia a mais e sempre dar oportunidade para essa rapaziada. Parabéns a todos, que a gente possa fazer um outro jogo aí, que o nosso campeonato só vai melhorar a cada dia. E aí